Aproveite o máximo dos programas que você mais gosta. Com a nova Bravia BX325, você fica por dentro de todos os detalhes dos seus programas preferidos. Quer saber mais sobre aquela novela que você adora? E sobre a tabela do campeonato de futebol? A tecnologia DTVI permite que as emissoras de televisão enviem informações especiais da sua programação. Assim, você fica sabendo ainda mais sobre os seus programas preferidos. E para sua comodidade, sua Bravia já possui recepção de sinal digital em alta definição. A TV só precisa estar conectada a uma antena UHF e pronto. Fique ainda mais ligado com o Bravia 5, que permite comandar outros equipamentos, como home theater Sony ou câmera filmadora Handycam, de maneira integrada através de um único controle remoto. É muita praticidade para sua sala de estar. Agora, é só aproveitar. E nada melhor do que curtir um cinema em família sem precisar sair de casa. Com o 24P True Cinema, sua TV Sony Bravia reproduz imagens muito mais próximas das vistas no cinema, para uma experiência ainda mais real ao assistir seus filmes preferidos. Além disso, com a BX325, você conecta facilmente seu pendrive, MP3 ou MP4 player diretamente na entrada USB. Assim, você pode se divertir ouvindo músicas ou vendo fotos e vídeos diretamente na tela da sua TV. A nova Bravia BX325 também conta com o melhor de outras tecnologias, que você só encontra nos produtos da Sony. Nova Sony Bravia BX325. Fique por dentro do que você mais gosta. Sony Bravia BX325. BX333.